Eu venho da natação, eu nadei a vida toda, né, então eu competi como federada de bem criança, assim, de 93 até 2003. Fiquei um tempo parada e depois por insistência do professor de academia, do meu chefe, que na época era ciclista, eu fui começando a correr, fui começando a pedalar. E em 2004 foi quando eu comprei a primeira bicicleta e três semanas depois eu já tava na minha primeira prova de triatlon, assim. Em 2005 basicamente eu fiz sprint triatlon, aí fui pegando o gosto. Em 2006 eu comecei a fazer umas provas de olímpico, fiz o primeiro longo, foi o primeiro 70.3 que teve em Brasília, gostei. E no final daquele ano eu fui pro primeiro mundial de 70.3, ganhei, e aí, bom, acho que dá pra me dedicar a isso, né, e foi aí que começou a minha carreira no triatlon. Quando eu fiz o primeiro 70.3 foi uma coisa muito natural pra mim, eu fiz meu primeiro longo sem treinar especificamente pra ele, fui muito bem. E depois eu fiz o segundo treinando, eu fui muito melhor, então assim, eu vi que realmente eu tinha um potencial pra treinar pra aquilo, mas eu não apressei, né, porque eu tive dois técnicos bem conscientes, né, primeiro foi o Guilherme Prudente em Goiânia, depois o Leandro Macedo em Brasília, que não quiseram pular etapas. Eu ainda fiquei dois anos fazendo bastante meio Ironman, depois eu fiz um triplo olímpico, né, que foi o mundial da Holanda em 2008, e eu fui muito bem no mundial, eu fui oitava. Voltei pra Penha, fiz uma excelente prova também, fui terceira naquele ano. Terminei a prova querendo mais, assim, perguntei pro Leandro, falei, ah, topa? Falei, ah, tudo bem, vê que que tem de ir pro fim do ano. Aí tinha Arizona, consegui fazer minha inscrição, não me matei tanto no Arizona, mas aí consegui fazer uma periodização bem feita pra chegar bem no Brasil, e 2009 foi o ano que acho que me revelou, né, que foi aquele quinto lugar no Brasil, e, pô, consegui segurar a Fernanda ali no finalzinho da maratona, que foi demais, assim. Apesar de eu vir na natação, a natação é a minha maior deficiência. A corrida sempre foi o meu forte, desde que eu comecei nas provas longas, assim, eu tenho uma corrida bem consistente, não é super forte, mas é bem consistente pra prova longa. Depois do acidente que eu tive em 2009, eu tive um pouquinho de dificuldade de encaixar essa corrida, agora que ela tá voltando. Então, nesse meio tempo, eu aproveitei pra desenvolver meu ciclismo, então acho que hoje eu tô com as três bem parelhas de novo, como elas eram parelhas, mas acho que agora tá mais niveladinho ainda, e assim que eu tô apostando, na consistência. Acho que melhor ficar em terceira etude, terminar o dia em primeiro, do que fazer de repente a melhor corrida, ou a melhor natação, e não conseguir chegar bem no fim do dia. Em 2009, eu me mudei pra Campinas, no segundo semestre, e eu tava treinando com a equipe da Rosana Merino, né, e na volta desse treino, uma hora o Marcão e o Adriano pararam, e a Vanessa começou a puxar o ritmo. Quando eu olhei pra trás, eu toquei a roda da Vanessa, me desequilibrei um pouco, e pra não cair, eu fui pra esquerda. Quando eu fui pra esquerda, eu peguei um marcador desse de pista, né, um olho de gato, minhas duas mãos escorregaram do guidão e eu caí no meio da pista. Vinha um caminhão que conseguiu frear, só que quando ele freou, um carro que tava atrás dele desviou, e quando viu, tava em cima de mim, então, acabou passando por cima, literalmente. Um mês de UTI depois, mais quatro meses de hospital e flat adaptado, eu fiquei uns dois meses de cama, três de cadeira de roda, mais tantos de muletas, mas o importante é que acabou essa fase, né, foi um longo período aí, mais... eu fiquei dois anos fazendo fisioterapia todos os dias, direto. Aí, mesmo depois de voltar a treinar, tendo micro lesões por causa das fraturas que eu tive no ocidente, mas acho que agora é passado isso. Minha maior conquista? Eu acho que, se a gente falar objetivamente, foi o top 10 no mundial. Pessoalmente falando, pra mim, o ápice foi o dia que eu consegui segurar a Fernanda Keller na maratona. A Fernanda sabe, eu já falei com ela a respeito, ela, pra mim, é a maior triatleta que o Brasil já teve, feminina, masculina, é minha ídola no esporte, é uma pessoa que eu admiro imensamente. E quando eu cheguei naquela prova e eu tive condição de segurar ela por um minuto e quarenta segundos no final da maratona, aquilo pra mim foi realização de um sonho, sabe? Tudo que eu queria era ganhar da Fernanda no Iron na vida, assim. O mais legal, assim, da minha carreira é que eu sou uma atleta que não tem tantos talentos, sabe? Se a gente falar bem a sério, eu nunca me dei bem na natação, no polo aquático eu era a ponta, eu jogava na ponta que ninguém queria jogar, no triatlon, no esporte que eu comecei, né, que foi o curto, eu não fui tão bem, eu descobri por acaso que eu ia me dar bem na longa distância. O mais importante, eu sempre me dei bem por duas coisas, né, pela constância que eu tinha nas três modalidades, mas principalmente pelo treino. Eu sempre me dediquei absurdamente, assim, aos meus treinos, à minha preparação psicológica. E eu acho que isso é o que o esporte traz pra gente, né? Então, acho que qualquer um que acredita, que tem vontade, que queira fazer alguma coisa, pode ser um esporte, pode ser completar um Ironman, pode ser completar uma maratona ou um desafio diferente, né? Tem tantas provas legais aí. Eu acho que é só acreditar, né? E se dedicar que não tem segredo, né? A gente pode ir muito mais longe do que a gente espera. Então, acho que é só acreditar, né?